O produtor abastece direto, é o melhor hoje, frute da região, quarta e quinta da feira no Casa Grande é a solução. Ameixa importada nove e noventa e oito, abobrinha princesa um e quarenta e nove, mamão formosa três e noventa e nove, pera Williams nove e noventa e oito, abacate dois e noventa e nove, abóbora japonesa três e noventa e nove. Vem pro Casa Grande! Vem pro Casa Grande!